Cabeça ou é? Pediram! Estela Isabel pediu duas vezes Pediu a... Eu vou contar a história de Estela Isabel, eu quero contar É porque ele pediu a minha e a sua Eu quero contar Aconteceu o seguinte, eu fazia o programa de televisão E na segunda-feira eu estava em Serraria e não vinha fazer Eu acho que ela foi influenciada por alguém, ou alguém da assessoria dela Estela era secretária de comunicação Secretária de comunicação, aí chegou Do governo de Ricanos Chegou, bum, celular Um todo poderoso Aí disse, olha o Edson E veio pra mim Mostrou a minha, o Edson Olha, esse cidadão Desrespeitou a memória do meu pai Ontem, segunda-feira, no dia do enterro do meu pai E esse outro é um pirralho comigo Só que, na segunda-feira eu não estava na TV Erraram geral, né? Então, essa foi E outra vez eu estava no RCTV Não RCTV tem aquele programa Eu, Heron, Fabiano, Hermes de Luna 27 segundos Aí, quando terminava Eu saia na frente, minha menina estava esperando Aí, quando eu saio, ela disse Olha, esse programa é muito bom Mas com esse rapaz não dá certo não A secretária de comunicação O maior orçamento do Estado dizer isso É estar dizendo Eu quero a cabeça desse fila da puta Só que, desculpa a expressão Eu me alterei Só que, doutor Estela, eu estou aqui até hoje Vou continuar por muito tempo O Elton teve esse fato Que a pessoa que ele não quer citar o nome Mostrou a mensagem a ele Depois veio mostrar pra mim Desculpa o palavrão aí Não, que é isso Mas aí o Elton realmente não estava no programa E eu recebi uma promoção De fato, saí do rádio Nesse caso eu não tive tanta sorte como o Elton Saí do rádio Mas fui pra televisão e dobraram meu salário Agora acho, acho que é incrível